A polícia civil em combate ao tráfico de entorpecentes segue a Jundiaí para prender um dos principais responsáveis pela distribuição de drogas da região. Em Mococa, São Paulo, a polícia militar realiza uma operação em locais que possuem grande índice de tráfico de drogas. Os policiais militares das Ronda Ostensiva Tática Motorizada, conhecida como Rotam, realizam um patrulhamento em pontos de tráfico em Vitória. Os policiais militares das Ronda Ostensiva Tática Motorizada, conhecida como Rotam, Após uma investigação sobre o tráfico de drogas em Jundiaí, cidade do interior de São Paulo, a polícia civil segue a rua para prender o responsável pela distribuição de entorpecentes da região e tirar as drogas de circulação. E a gente conseguiu identificar a pessoa que está distribuindo a droga nos pontos de venda. E a gente vai agora no morro tentar prender essa pessoa e tirar essa droga de circulação. Essa pessoa, ela consegue mudar, ela tem várias casas dentro do morro, então ela é uma pessoa que consegue se esconder dentro daquelas vielas e barrabos. E a gente está aí, hoje a gente conseguiu com uma equipe que está lá, localizar o barrado que ela está hoje, né, e a gente vai prender, tentar prender e tirar essa droga de circulação. Eles estão monitorando a gente pelo rádio. Estão monitorando pelo rádio. Estão monitorando pelo rádio. Está vindo no batente. Está. Ele deve... Parece que está aberto. Para, se mexer vai levar. Se mexer você vai levar tiro. Eu não estou aqui a toa. Põe a sua mão na cabeça, viu? Entendi. Você entendeu? Porque eu tô aqui já ou não? Para. Você entendeu? Se liga. Você já se ligou, né? Tem mais alguém com você aí dentro? Não. Levanta as duas mãos. Cruza os dedos. Ó, tô na mão. Tá, tem uma já na mão. Segura aqui. Tem mais gente dentro da sua casa? Não, não tem mais. Tem família aí dentro? Não. Põe a mão não. Cruza os dedos aí. Pode pôr um jeito mais ali. Vamos trocar ideia lá dentro. Então, segura. Vai. Dá uns pinos de cocaína aqui. Tem arma na sua casa? Descosa. Mas os caras já se ligaram, hein? Abre aqui, cara. Mas tu vai. Quem que tá aí dentro? Tem ninguém aqui. A chave tá na porta ou não? Não, a chave tá na chave do carro. Sabe que eu não tô aqui à toa, né? Vamos trocar uma merenda moral. Você tá com passagem já ou não? Não, não tem passagem. Você tá pedido? Não. Tá trabalhando devagarzinho ou não? Uhum. Quanto você tá ganhando por dia? Na verdade, eu ganho por semana, né? Bastante ou não? Eu ganho 600 reais por semana. 600 reais por semana? 600 reais. Vai. Entra, entra, vamos. Limpa aqui. Onde fica as mula? Onde fica ali na caixa dela? Deixa eu ver aqui. Bastante aqui. Olha. Quero o resto disso aqui. Não tem só isso aqui que você tá servindo. Não, tô perguntando na moral pra você. Na moral. Pra ajudar você. Isso, na moral. Pode ir. Pra ninguém esculachar a sua casa. Entendeu? Pode ir. Tem arma aqui? Tem arma aqui. Cocaína, hein? Muito mais não. A gente tá indo levar um desse aí. Ah, o que é isso aqui, ó? Isso aí é uma depressão. Depressão. Você tá indo levar pra quem isso aqui? Ah, o motoronho. Vamos trocar uma ideia na moral? Vamos trocar, vamos trocar. Tô disposto a colaborar aí, né? Entendeu? Pra mim te ajudar. Você tá trabalhando por 600 pau por semana? 600 pau. Tá. Eu tô afastado, isso aí é um instrumento mesmo. Saca, sinfone. Encoste na parede. Encoste de frente. Fica de frente na parede aqui, ó. Segurança lá da rua. Isso aqui é pra servir que bairro? Vamos ver se você troca uma ideia na moral comigo. Eu troco, isso aí eu abasteço lá. Você tava indo levar isso pra quem agora? Isso aí eu tava vindo levar lá no... Isso aí. Tava vindo levar lá no... Aqui é todo novo, ó. Aqui é o pinote. Aqui é fácil ele pinotear, hein? Pula o muro, vaza. Tem lanterna aí? Não, tá bom. Lanterna. Passa pra cá. Pergunta dessa moto aqui pra ele. Como é que tá a situação dessa moto aqui? Ah, documento, documento. Você faz trilha? Passo. Posto, posto. 50, 50. Essa biqueira gira pra caramba as duas, hein, meu? Quantas mulas você leva por dia lá? Aí você tá no mercado máximo. Quantas por dia você leva? Mais ou menos? Ah, na parte da manhã eu levo 5, né? Na grande. Depois da noite eu levo 15 no posto. Mais ou menos 15. Qual quantidade de pino que tem aí? Vazio? É. Vazio não tem, só tem esse... Não, cheio. Isso aí não faço a mesma ideia. Pô, você não é responsável pela droga? Tá marcada ali, senhor. Ali, ó. Peguei 51, mas depois mais 20. Quem que traz essa droga pra você aqui? Eu não sei. Eu pego no canal lá em cima. O cara vem, coloca no carro e sai. Bom, não vou trocar ideia com você aqui. Vou trocar na delegacia porque eu não tô aqui à toa. Você entendeu o que eu tô falando pra você? Entendi, então. Lá você vai dar tudo direitinho. Você entendeu o que eu tô falando pra você ou não? Entendi, entendi. Eu tô disposto a colaborar. Tá, então tá. Desse modo a coisa vai andar direitinho. Entendi. Tem mais droga nessa sua casa ou não? Tem mais uma rula aqui na boca. Só mais essa daí. Eu abri agora. Eu abri agora, vou pegar pra levar. Quem que pediu? O menino que trabalha lá e chama ele de maior. E você, Nextel, de quem que é? Você usa ele? Uso. Pro tráfico? Não, não. Por que ele tá desligado aqui? Tá aqui no bolso. Você usa pra fazer a contabilidade do computador? Não. Pra levar esse computador junto pra prender e pra ver o que tem aqui, tá? Mas não tem nada não. Tava conversando com a amiga minha. É. Quem sabe você não recebe mensagem pra levar droga? Né? Não. É difícil, né? É, não sei. Isso não. Você é tão bonzinho que eu tô até com dó de você. Mas é, eu... Quarto capacete. Quem é? Comecei agora. Eu tô com dó de você. Eu comecei. Você sabe que isso é cocaína, não sabe? Sei, sei, muito bem. Você sabe que isso é tráfico de droga, não sabe? Sei, sei. Então, você quer ganhar 600 pau por semana sem fazer nada, só pra distribuir mula de cocaína? Não tá barato? Tão pagando bem, não tão? Você não estranhou que tão te pagando bem? Você não sabe que isso é errado? Sei, mas eu tô precisando, né, senhor? Ah, então... Tá bom. Tá bom. Paga o aluguel aqui. Aí, não... Não tem mais nada, não. Mas tá no pago pra distribuir. Aham. Tá certo? Você tá metido em roubo? Não. Vou meter seu boneco no jornal. Se aparecer um roubo seu, eu vou te ferrar mais ainda. Você entendeu? Ou não? Lógico, tu ganhando 600 pau por semana, né? Aí, não precisa roubar mesmo, né? Pra que tanto celular? Nextel. Não, pra que tanto, Nextel? Ah, nem funciona, né? Não, por que que você tem? Você... Eu tenho uma idade aí. Você conserta? Você compra? Não, esse aí que você tá dando a mão, eu ganhei, esses dois eu ganhei. E quem que você ganhou? Ganhei do amigo meu. Daqui, da vila de São Camilo? Seu trocado por droga. Cada... Não é, não. Quem que é seu amigo? Tem uma loja de moto lá no Caxambu. Quem que é ele? Se nem que você tá na mão, eu ganhei dele. Outro não tem bateria. Quantidade de capacete que você viu? É, já falei pra gente que ele coleciona. Aquela ali, a pedra dele que ele tá ensino na pedra dele. O lado da minha esposa que tá lá dentro lá no... Tudo os caras roubam e troca por bagulho. Um celular, capacete pra caramba. Não, mas capacete não... Quem que te aliciou no tráfico? Pra você começar a trabalhar? Quem chamou você pra trabalhar? Ah, foi um rapaz lá. O... Ah, o João, né? Você vai dar o nome? Na delegacia você vai dar o nome pra mim? Eu dou, eu dou. Quem que é o cara que chamou você pra trabalhar? O... Ah, tá bom. Ele já sabe no entorno. Eu acho que eu sei. Leva essas espingardas de pressão aí que vão ser apreendidas, né? Apreende os celulares pra gente rastrear. Pra dar um término na investigação, né? Pra gente ver se a gente consegue colher mais algum fruto aí da... Dessa apreensão. Bom, a gente tem feito diversos flagrantes aqui na região de São Camilo. E a gente tá atrás desse cara já faz um tempão. Que é o rapaz, o indivíduo que tá distribuindo a droga pro morro. Toda a cocaína que tá sendo distribuída nos pontos de venda saindo desse rapaz. Só que ele muda constantemente de lugar. E devido a investigação que a gente vem feito no morro, a gente conseguiu identificar o lugar que ele tava... A droga tava sendo armazenada e distribuída no dia de hoje. Então a gente esperou a melhor hora pra fazer a abordagem, a hora que ele tava saindo pra distribuir essa droga. E a gente acabou prender. Acabou por prendê-lo. E tirar toda essa droga aqui. Toda essa cocaína e circulação aqui, eu não sei. Provavelmente cada saquinho desse deve ter 50 pinos de cocaína. Deve ter milhares de pinos aqui. Mil e poucos pinos. Grosso modo, vendo assim aqui. A gente vai continuar. Agora tem uma equipe na rua. Agora a gente vai partir pro ponto de venda, onde ia ser distribuída a droga. Pra ver se a gente consegue prender os... Na verdade, as pessoas que ficam na cadeia final do tráfico de droga. As pessoas que ficam no ponto de venda. Que são as que vendem a droga pro consumidor direto. No caso, esse é o rapaz que fica... A gente já vem monitorando quem são os gerentes do morro. E aí as pessoas que trabalham pro gerente. Que são essas pessoas que armazenham a droga. Que distribuem a droga. E a gente vai dar uma chegada agora no ponto de venda. Pra fazer o último elo da cadeia. Que são os traficantezinhos que vendem pros consumidores finais, né? Então a gente vai sair daqui e vai tentar estourar o ponto de venda. Pra ver se a gente consegue prender alguém no ponto de venda. O morro é todo monitorado por rádio. Então provavelmente, com a explosão desse lugar aqui. A gente não consiga chegar no ponto de venda que ele esteja funcionando. Porque um avisa o outro. Só que o interesse mesmo é tirar a pessoa que armazenava a droga e o traficante. Ou que ele é o traficante principal. Ou que armazena e distribui. Que faz funcionar essa máquina. Mas de qualquer jeito, a gente vai até o ponto de venda. Que está sendo monitorado por uma outra equipe. Eu vou entrar no rádio pra saber como é que está a movimentação lá. E daqui a gente vai embarcar pra lá. Trava a porta aqui. A gente vai tentar prender o pessoal que trabalha no ponto de venda. Onde ele distribui essa droga. Onde essa droga é distribuída pros usuários, né? Já não tem mais... Desculpa, mano. Polícia na 15, vai. Monte polícia lá na 15. Monte polícia 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 na 15. Vai, vai, fundo, fundo um pouco mais. Vamos descer, provavelmente quando a gente estourou. Aqui que é a biqueira, né? Vai você lá na terra. Eu estou cobrindo tudo pra você. Eles estão copiando a gente no rádio? Vamos dar uma olhada aqui. Por mim não. É aqui que eles ficam, a cadeira. Eles usam a escada, a pessoa para lá embaixo, eles usam a escada pra se proteger. Então eles ficam nessa parte aqui de cima. Mas quando a polícia chega, eles correm por toda essa parte e escondem droga em qualquer lugar aqui. Tem luz aqui? Está cheirando. aqui. Aqui, olha. Aqui, olha. Aqui, olha. Aqui, olha. Aqui. Achou aqui. maconha tem porção e maconha em tablet aqui olha aqui a mula preparada que eles vendem aqui tem maconha já fracionada aqui ó parece êxtase pininho que isso aqui parece lsd é os pontos de lsd maravilha parabéns vamos fazer a cobertura aqui esse é um lugar privilegiado que o tráfico usa como ponto de venda a gente já fez várias filmagens aqui então eles descem em casa eles descem a escada servem o usuário sobem e se espalham na favela aqui eles usam o lugar está até pintado aqui ó e eles sentam aqui nesse banquinho aqui você tem uma visão privilegiada vem até o bico aqui ó de toda a favela e com a comunicação do rádio fica complicado eles pegar eles vendendo aqui a gente tem uma visão privilegiada da favela toda esse tipo de um mirante onde fica essa boca de droga a boca de fuma aqui você tem a visão geral da favela a gente monitora o morro é diariamente constantemente e a gente vai continuar batendo aqui é um trabalho que a gente vai fazer e vamos dar muito trabalho pessoal que quer traficar nessa área escutou de espada ou não? aham pera ai pera ai estão monitorando a gente 6 6 7 policiais estão descendo a 15 lave então depois de inúmeros flagrantes que a gente tem feito aqui na região de Jundiaí e tem como ponto crítico o Morro de São Camilo a gente vem investigando quem está distribuindo a droga nos pontos de venda do morro e essa pessoa investigada ela muda de casa porque ela tem acesso a várias casas dentro do morro e no dia de hoje a gente devido a investigação conseguiu localizar identificar essa pessoa e localizar o lugar que ela ia que ela está morando e distribuindo a droga tira a droga ai de trás vai segura ai isso vamos vamos mais cabeça Alisson vamos abre lá segue lá e abre uma sala vamos mais cabeça vai nós da Diz de Jundiaí realizamos mais uma operação aqui na região num lugar conhecido como Morro de São Camilo nós logramos esse tipo de preender diversos tipos de droga nessa operação nós conseguimos identificar e localizar um centro de distribuição de droga onde prendemos a pessoa responsável pela distribuição dessa droga de lá a gente foi tentar estourar um ponto de venda a gente não conseguiu prender os traficantes que trabalham nesse ponto de venda mas retiramos a droga que eles utilizam para vender para os usuários de circulação o nessa prisão a gente aprendeu maconha a gente aprendeu cocaína rachis que é uma droga que a gente não costuma ver na nossa região balas de de êxtase né que é o que é o que as balinhas usadas em rave o LSD que são os selos de LSD e foi uma operação extremamente positiva para a gente porque além disso aprendemos simulacros de arma de fogo que são utilizados para para diversos roubos aqui da região que as vezes o pessoal utiliza também o o preso do que é responsável pelo centro de distribuição ele vai ser ele vai ele vai agora vai ser feito auto de prisão em flagrante ele vai ser conduzido ao centro de triagem e de lá ele vai para o CDP aqui da região de Jundiaí a polícia militar segue a Mococa município de São Paulo com o objetivo de inibir o tráfico da região e efetuar a prisão de traficantes existe um tráfico intenso de drogas e principalmente à noite aumenta o volume de usuários muitos usuários na rua muitos traficantes vendendo essas biqueiras conhecidas então nós vamos para o local e se der certo nós vamos tentar fazer um flagrante aí nos traficantes que a gente conhece que fica naquele local lá vendendo drogas desce coloca a mão na cabeça e vem de costa coloca a mão na cabeça aí menino desce na moto coloca a mão para trás aí fica perto da parede aí onde que você estava indo? quase que eu estava indo é? é? e teu amigo aí? o que que ele faz? o que que ele faz teu amigo? trabalho trabalho no que? tem passagem na polícia? tem passagem na polícia? não tem? tem dois? tem? tá tendo muito roubo então motoqueiro em dois vai ser abordado mesmo não tem jeito realizamos a abordagem desses dois rapazes que estavam nessa motocicleta esse bairro aqui está tendo um índice de roubo principalmente a farmácia, padaria, posto de combustível e geralmente duas pessoas em moto, moto escuro, moto clara e que estão fazendo esses roubo então nós decidimos pela abordagem para realmente verificar se são pessoas boas se estavam portando arma, droga ou coisa parecida é? as duas pessoas são pessoas de bem foi feita a abordagem sem novidade foram dispensadas no local ali vai, levanta todo mundo e coloca a mão na cabeça aí vai, vira de costa, para cá para aí moleque tira a mão daí tira a mão daí rapaz o que? põe a mão na cabeça põe a mão na cabeça aí desce aí desce tira a mão daí rapaz vira de costa aí põe a mão na cabeça usa droga ou não? não usa nada? o que que está fazendo aqui? o que que você está fazendo aqui? hã? sabe o que aqui é ponto de tráfico de drogas? fica aqui meu? e o seco? o que que você está fazendo aqui? o supermame é o meu é? foi a troca de cor para trás o trabalho a seda saiu ou não? sim é? seu usuário de maconha? aonde está parado jogou ali né? olha lá ó e essas pedras tem pedra? tem mais ou não? tem mais ou não? tem mais ou não? tem usuário você é usuário? usuário de pedra maconha? tem umas pedras maconha quantos anos você tem? dezoito? trabalho trabalha? teu irmão foi preso agora né? não, meu irmão tem mais dinheiro tem mais dinheiro fica a mão para trás quanto você tem? você usa o aro de pedra e maconha não? não é? fica do lado aqui ó, vem cá você já foi pego já tá? já o que que você foi pego no que? maconha quanto? maconha só um baseado? você tem quantos anos? 15 15 anos quanto tempo faz que você está usando droga? uns dois meses uns dois meses e você usa o que? maconha maconha tem quantos anos? dezesseis dezesseis anos já foi conduzido alguma vez ou não? não foi nem uma vez? não e você menino? tem quantos anos? quinze quinze anos quanto tempo faz que você usa maconha? faz uns cinco meses uns cinco meses? teu pai e tua mãe sabem o que você usa? ah sabe que experimentou já é né? ah certo então temos informações aqui que eles ficam traficando nesse local aqui muito embora seja pouca droga mas é realmente eles não ficam com muita droga para fazer o tráfico geralmente eles ficam com pouca droga o dinheiro sempre tem o dono o dinheiro sempre é deles nunca é de ninguém a droga geralmente é é pouca porção para vender se caso a polícia a polícia surpreender a pessoa aí vai falar que é que é para o consumo e tal mas na verdade estão fazendo o tráfico tanto é que ele está com maconha e crack dinheiro típico do tráfico de drogas pode ver dinheiro em notas pequenas de vinte de cinco de cinquenta de dois característico realmente do tráfico de drogas vamos liberar os outros menores e vamos conduzir o rapaz aí na viatura molecada para de usar droga né meu não existe isso certo é sem taca droga na mão tá seu usuário então você vai chegar para o delegado e vai ter a oportunidade de falar que você é usuário tá os outros vão para sua casa sai desse local aqui nós estamos sabendo do tráfico de drogas aqui tá vai levar para minha irmã ali vem cá vamos lá comer essa polícia não sei se vai de boa tá bom então vamos lá com a gente lá então tá bom é eu vou ser você é maior grande você não precisa de de mal trabalho então trabalha quem trabalha autorizado na droga não é louco trabalhador vai senta meu tô fazendo meu trabalho senta aí dentro tá vai de boa aí então nós estamos patrulhando o bairro aqui Coab 2 e esse local aqui a Nicolau Payone essa praça de frente a esse campo de futebol aqui é um local onde os indivíduos costumam fazer o tráfico de drogas e fizemos a abordagem aos indivíduos aí aqueles adolescentes ali são todos todos conhecidos também pela prática do tráfico e esse indivíduo que está aqui na viatura nós temos informações que ele está realizando o tráfico de drogas porém não ficam com muita quantidade de drogas na mão geralmente ele fica com pouca quantidade pra se for surpreendido pela polícia está com pouca quantidade mas tem quase quase 100 reais em notas trocadas aqui notas diversas 50 20 10 5 2 característica do tráfico de drogas os policiais prosseguem com a operação em combate ao tráfico de entorpecentes e 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 Pelo amor de Deus, eu sou casado, moro na Mocoquinha. Isso aqui é uma abordagem de rotina nossa, se não tiver nada de errado, tá liberado. É, é uma abordagem de rotina nossa. Eu não tenho nada com ela, eu só dou uma carona pra ela. Olha aqui. Você conhece ela? Nunca vi ela, só que ela tava brigando com o namorado. Muito da minha vida. Ó, tem a primeira vez, moça. Nossa, mas você não tá brigando pra mim. Tá desagradável, mas é o nosso trabalho aí. Não. Tá tudo ferrado. Eu não ia pro Natalho. Ele tá assim mesmo. Alguma coisa estranha tem. Tá muito nervosa. Ó, ó, vem cá. Vamos trocar ideia na moral o seguinte. É duro? Não. O que que é? Quem que é? Pra quem estou levando? Tá levando pra ninguém. Não, 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 para. Para. É duro. Vamos trocar ideia certo aqui. Tá levando pra alguém? Não. Então é teu. É meu. É dele então? Não. Então, tem droga ali dentro, ali, tá? Tem mais alguma coisa aí de você? Ó. O negócio é do meu marido. Tá bom, tá bom. Certo? Eu tirei de dentro de casa porque ele queria usar, certo? Eu nunca me envolvi com isso, porque ele é um nóia. Quem que é seu marido? Peça o celular pra mim, vem cá. Pode pegar. Tá. Tá? Ah. Por favor, pode dar pra minha irmã? Calma, calma. Por que que você me falou que você não tinha nada, amor? Eu te pego, tá? Antes fez um favor. É aqui. Ó, peraí. Não posso nem... Não. Tem alguma coisa na fralda do neném? Não. Tem comigo. Então dá aí. Tá? Tem comigo. Então dá aí. Tem comigo. Pronto. Foi ele que buscou esse negócio. Tem mais ou não? Não. Só isso? Só. Peraí, paraí, paraí. Moça, como é que você vai me fazer? Isso aqui o que é? Cocaína, crack? O que é? É pedra. Que o meu marido usa. Tá bom, fica calma aí, fica aí, tá? Quantas gramas tem de pedra aqui? Eu não sei. Eu peguei, eu não sei quanto que tem. Eu não sei nada disso, não. Eu não entendo. Ixi, caiu aqui no chão. Deixa eu pegar um pedra. É pedra bruta que tá aqui de crack. Nossa. É pedra bruta. E tem mais dentro do carro lá. Moça, fica do lado aqui, por favor, tá? Tudo bem, consigo. Fica tranquila aí, tá? Tudo bem. Tem... É do seu marido? É. É? Ele que buscou. É? É. E hoje ele começou no trabalho porque ele usa... Fica aqui, fica do meu lado. Fica tranquila. Eu não desespero. Tá bom, fica tranquila. E aonde que ele tá agora? Eu não sei, ele brincou. Você foi buscar pra ele? Não. Eu fui tirar de dentro. Pega ele direitinho, senhora, né? Aí, aí, aí. Eu fui tirar ele de dentro de casa. Tá entendendo? Não, meu filho. O que é crack, cocaína, isso aqui? O que é? O que é, moça? O que é isso? Cocaína. Cocaína? Passamos em frente uma boca de fumo e esse veículo tava estacionado lá em frente à boca de fumo. Saímos atrás, resolvemos fazer abordagem. Já de imediato percebemos que a passageira tava muito nervosa, dando a entender que ela realmente tinha alguma coisa. E foi feita a busca pessoal, já foi localizado lá na bolsa dela uma certa quantia de, pelo jeito, papelote de cocaína. E percebemos que ela tava muito nervosa ainda. Ela tava com uma pedra bruta de crack, aparentemente de crack. Tava escondido nas partes íntimas. Ela me entregou aí na presença de vocês aí. E nós vamos tá dando voz de prisão e flagrante por tráfico às duas pessoas, o condutor e ela também. E vamos conduzir a delegacia. Ô moça, vem cá. Pega o neném aqui. Só que eu já te peço pra você, se você tiver alguma coisa, já me entrega. Ah, eu tenho dinheiro. Dá o dinheiro aí. Tá, mas o dinheiro é que eu trabalhei, pelo amor de Deus. O que mais que você tem? Não tem mais nada. Mais nada? Na calcinha não tem mais nada? Não. Jura? Juro. Então tá bom. Tá, porque vai revistar você lá, tá? Dá ciência pro CFP aí. Um tráfico de drogas aí, nesse momento aqui, pela equipe de Força Tática. Estamos a caminho da Delpont pra apresentar. Quer sério? Vamos lá, grande. Põe a mão pra trás aí, vamos lá. Então, infelizmente é o risco que se corre, né, meu irmão? Vamos ver, apresentar aí pra delegada e ver qual que é a providência que vai tomar. Tá? Senta daqui, ó, fazendo um favor. Nesta noite, fizemos um tráfico de drogas curioso. Abordamos um veículo saindo do local conhecido como ponto de tráfico de drogas. O curioso é que a passageira estava com uma criança, uma criança de 11 meses no colo. Durante a abordagem ela se portou de maneira nervosa, muito nervosa, demonstrando que tinha alguma coisa de ilícito naquele carro. E com ela também. Foi feita a busca pessoal no veículo, localizado 11 papelotes de cocaína, prontos pra serem comercializados na sua bolsa. E ela saiu do veículo, muito nervosa ainda, segurava uma criança de forma, de qualquer jeito, segurava a criança como se estivesse segurando alguma coisa, tentando esconder outra. Foi feito um contato com ela, indagado se tinha alguma coisa. Ela veio a entregar uma pedra de crack de 22 gramas que estava nas suas partes íntimas. Foi dado voz de prisão e flagrante a ela por tráfico de drogas, conduzido à delegacia. Realizamos um patrulhamento também no bairro Coab 2, onde tinha uma denúncia de tráfico de drogas. E fizemos abordagens, localizamos com o indivíduo duas pedras de crack, uma porção de maconha e 115 reais de dinheiro. Foi dado voz de prisão e flagrante encaminhado à autoridade policial que tomou ciência do fato. E estamos encerrando o serviço, foi uma noite produtiva, fizemos um bom trabalho nessa cidade aqui. O CIODS funciona há oito anos. Um sistema de integração, onde participam aqui a Polícia Militar, Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros e a Guarda Civil Municipal de Vitória. Essa integração nos traz muitos benefícios, porque para o cidadão que está ligando para o telefone 190, um telefone de urgência, emergência, não importa qual agência que vá atendê-lo. Ele quer ser atendido no mais curto espaço de tempo possível e da melhor maneira possível. Então, com essa integração, a gente consegue encurtar várias variáveis e atender melhor e mais rápido o cidadão. Nós funcionamos aqui o nosso call center de 190 com civis. Eles passam por uma entrevista, por uma prova de digitação e depois passam também por investigação social, porque vão lidar com dados sigilosos. Posteriormente, nós encaminhamos aquele currículo para a empresa. E a empresa, quando há necessidade, contrata aquele cidadão para atender o 9-0, desde que já tenha passado por essas situações em relação ao atendimento aqui. Nós atendemos aqui cerca de 10 a 12 mil ligações por dia. Atendemos o cidadão em 92% das ligações no segundo toque do telefone. E conseguimos encaminhar a viatura, após ser atendida, em torno de 9 a 12 minutos, em média. Quando o cidadão liga para cá, para o 9-0, e a atendente faz algumas perguntas básicas, né? E depois disso, imediatamente ela encaminha a ocorrência para o despachador dos recursos operacionais, que nesses casos são policiais ou bombeiros ou policiais civis. E ele, pelo sistema de informática, ele consegue visualizar todas as nossas viaturas, nós temos GPS em todas elas, onde elas se encontram, qual é a mais próxima que pode atender, para que a gente possa, com isso, nessa visualização, encaminhar esse recurso operacional o mais rápido possível e que esteja mais perto daquela ocorrência que está chegando. Em Vitória, capital do Espírito Santo, a Rotam realiza uma operação contra o tráfico de drogas, com foco em bairros conhecidos por serem pontos de compra e venda de entorpecentes. Aqui é a equipe de moto Rotam, é a equipe completa, equipe padrão de policiamento. Nós vamos agora para o bairro Operar, Independência e Adjacências, bairros periféricos de Cariacica, da região do 7º Batalhão. Nas paradas dos semáforos, o quarto homem, que é o elemento de segurança da equipe, ele desembarca para fazer a segurança da retaguarda da equipe. E ao entrar em becos, ruas estreitas, o terceiro e quarto homem vão à frente, seguidos pelo primeiro e o segundo. Ele trouxe a vista da beira-marca, a letra da Silva, e centro, volta a pereira. Volta a chuva, volta a pereira. Corre para onde? Elemento evadiu-se aqui, correu, viu a equipe, saiu correndo aqui, possivelmente está com droga. Acho que ele desceu, hein? Normalmente as pessoas não falam com medo de represária. Agora vai ser feita uma revista no local, e checagem no nome, o nome dos indivíduos que estavam próximos ao indivíduo que correu. E fazer uma busca aí, próximo aos carros, lixo, lixeira, para ver se acha, geralmente deixa para trás, entorpecente. Foram abordados os indivíduos, os indivíduos aqui, e lamentavelmente, um adolescente, 13 anos, já tem passagem por trás. Esse local aqui é conhecido como ponto de venda de drogas. Sempre aqui é correria. O indivíduo correu, o polícia encontrou ele debaixo do carro ali, escondido. Você já assinou o quê, amor? Você já assinou o quê? Eu assinei nada a mim. Cadê seu L.A.? Tem passagem na menor, não? Não. Você correu por quê? Não, porque eu preciso esconder. Cadê o restante do pessoal que está brincando? Está lá para trás, lá. Já dei um olhar debaixo do carro, ó. Vou olhar lá. Você é usuário? Não, acho que não é. Se tiver que ver, me informa, o que é sério, o alerta. Renato, sua nascimento é quanto? Sua data de nascimento? Não, sua data de nascimento, dia, mês e ano. 28 de... Você está contando mentiras. E eu acho o quê? Quando é que é o seu aniversário? 28 de... 28 de... Quando é que é o seu aniversário? Não sei, você falou? 28 de... Você não sabe o seu aniversário? Como é o nome da sua mãe? Sua mãe tem cara dela agora, tá? Onde que é? Quero, seu... Boa checo, DKER. Desenvolvido de idade. Deca-tio, deixa-tio. Eu já peguei, ó. Deca-tio. Qual é o seu nome? Não tem mais nada. Os meus avô estão feitos seguros. Tá vendo? Cheio, tá na mão aí. Tá na mão aqui. Tá na mão aqui. O menor da fuga aí, escondeu embaixo do tanque do veículo, material entorpecente, oriundo do tráfico de drogas, dinheiro em espécie. A moto está em deslocamento para o setor do sétimo batalhão. Na primeira abordagem, nem chegamos no setor ainda, nos deparamos com o menor vendendo drogas, que tentou evadir-se da Rotam e, com o apoio das viaturas de área, conseguimos detê-los na próxima rodoviária. O menor apreendido foi conduzido a Deaclin e, possivelmente, estava traficando no local devido a ter empreendido fuga, deixando cinco papelotes de cocaína e R$ 170 em espécie. Desce, coloca a mão na cabeça e vê de costa. Vai, levanta todo mundo e coloca a mão na cabeça aí. Vai, vira de costa, pra cá. Quer crack, cocaína, isso aqui, irmão? Nós vamos apresentar ele lá por tráfico de drogas?